Olá! O Mais Cultura está no ar, com uma edição dedicada à literatura infantil. Seja muito bem-vindo! Quando se fala em literatura infantil, é impossível não se lembrar de Monteiro Lobato. Afinal, quem não se lembra da Emília, da Dona Benta, da Tia Anastácia, entre tantos personagens que vivem no sítio do Picapau Amarelo. E é em homenagem a ele que se comemora o Dia Nacional do Livro Infantil. Você confere agora uma matéria sobre o encontro que celebrou a obra deste grande autor. O que era para ser mais uma aula, acabou se transformando numa grande viagem ao mundo da literatura infantil. Nesse encontro promovido pelo Centro Cultural Vila Santa Rita, o autor da vez foi Monteiro Lobato. E quem ama os livros sabe da magia desse escritor. O Lobato é um grande nome da literatura, literatura mundial, na literatura no Brasil, então. Então é essencial que se conheça, porque às vezes tem essa ideia desse sítio já televisionado, já os desenhos. E agora vir na origem é muito legal. E ele é um autor que aborda vários temas, e ele consegue falar isso com muita delicadeza. Esse trecho mesmo que eu li, A Chave do Tamanho, é maravilhoso, é poético. Ele está falando sobre a guerra, sobre a Segunda Guerra Mundial. Te leva para lugares que você nunca foi, você viaja no tempo. E também sai um pouco da internet, do computador. É que através da leitura, você consegue imaginar, você consegue fechar os olhos e viajar junto com o que você está lendo. Eu acho isso muito importante, e os meus filhos, eles leram muito. Agora, o essencial é saber como se falar. E o Lobato, ele tem esses meios, esses modos, através de toda a poesia, dos personagens, de toda aquela estrutura, falar com as crianças de hoje. Com as crianças de sempre, na realidade, né? E não faltou criatividade. Se a Emília de Monteiro Lobato era feita de pano, a boneca dos alunos da escola Jonas Barcelos de Correia foi feita de jornal. E é claro que as crianças adoraram o espaço. Muito legal. Divertida. E o negócio que eu estou fazendo aqui é muito legal. O Centro Cultural Vila Santa Rita é um espaço cultural importante na comunidade para a formação das crianças. Eu tenho uma relação de muita gratidão por esse lugar. Porque eu comecei como leitora, não que agora eu não seja, mas o meu primeiro contato foi como leitora. Depois eu comecei a dar oficinas, depois eu fiz estágio. Agora eu estou à frente da biblioteca. Então, para mim, esse lugar, esse espaço é muito importante. E dar esse acesso é muito importante. É tirar o livro desse lugar, que não livro é só para gente chique, é só para gente rico, é para gente que pode ter acesso. Só alguns podem ter acesso. Não livro é para todo mundo, sabe? E tem que ser para todo mundo. Então, é muito importante ver essa formação e começar com os pequenos mesmo. Porque a gente, às vezes, atende crianças de 4, 5 anos. E isso fica muito forte para eles. E aí, depois, alguns vêm, aí fazem a carteirinha, aí levam os livros para casa. E aí, a gente começa a construir uma relação de afetividade muito grande. Eu acho que a literatura, ela perpassa muito por isso, né? Por construção de laços, por afetividade. A biblioteca transforma não só a vida desses alunos, mas também mudou a vida da própria Shirley, que trabalha aqui. A minha filha, e aí eu sempre falo dela, porque eu acho que ela é um caso bom de se dar exemplo, assim. Ela, quando eu vim para cá, ela já estava maiorzinha. Mas aí, nós nos tornamos leitoras acidas da biblioteca. E eu sei, eu tenho, para mim é muito claro isso. Que ela conseguiu quebrar muitas coisas, quebrar muitas barreiras, porque a literatura estava ali perto dela. Eu lembro que um amigo bibliotecário falou uma vez que... Eu brincava que quando minha filha fizesse 14 anos, eu ia colocar ela no alto de uma torre. Deixar ela lá presa. Porque quando eu tinha 14 anos, eu engravidei. Quando minha mãe teve 14 anos, tinha 14 anos, ela engravidou. Porque, gente, agora é minha filha. Só que não foi necessário construir uma torre e colocar ela lá. Porque ela teve a literatura. Ela teve os livros para ela. A paixão pela literatura infantil sempre fez parte da vida dele. Já são mais de 50 livros publicados e algumas premiações. Nós vamos conversar agora com o professor e escritor, Léo Cunha. Seja muito bem-vindo ao programa, Léo. E obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Bom, Léo, você começou a escrever em 93. Mas o que te levou a escrever para crianças? Olha, isso tem a ver com a minha história pessoal mesmo. Eu cresci praticamente dentro de uma livraria infantil. Minha mãe tinha uma livraria lá nos anos 70 e 80, que era especializada em literatura infantil. Chamava Miguilin. E eu ia muito para aquela livraria, passava muitos dias lá. E ali eu conheci esse universo que é muito amplo, muito rico, muito diversificado, né? De várias histórias, vários gêneros, vários autores. Conheci muitos desses autores também. Então, quando eu comecei a escrever já na minha época de faculdade, assim, foi natural o interesse por essa área. Bom, o que um livro infantil precisa ter para chamar a atenção e encantar a garotada? Pois é, primeiro é confiar que a criança é inteligente, é esperta, né? Que ela é perspicaz. Então, eu acho que o escritor que tenta escrever literatura infantil e tenta explicar demais, ou tenta ser muito moralista, ficar dando lição, não funciona muito bem. A criança logo vai entender aquilo como uma coisa meio aula, meio chata. Então, acho que a palavra que você falou é fundamental, é encantar mesmo. Então, seja pelo humor, seja pela poesia, seja pelo susto, dependendo do gênero, mas é mexer com as emoções do leitor. Eu estava vendo um vídeo no seu canal onde você apresenta um dos seus contos e você se direciona a duas leitoras suas que te enviaram e-mails. Como que é a sua relação com os leitores? Olha, como eu tenho já muitos anos de carreira, quase 30 anos, então eu acabo recebendo muito contato de leitores, tanto por... ainda recebo em cartas mesmo de correio, mas recebo muito por e-mail, muito por Facebook, pessoas que contatam, às vezes Twitter. As pessoas, de alguma maneira, me acham e entram em contato, comentam, perguntam, pedem dica, pedem para eu gravar um depoimento, alguma coisa desse tipo. Eu gosto muito, eu acho que um dos papéis do escritor é esse, é estar sempre em diálogo com o seu leitor. Tem alguns escritores que são mais reclusos, assim, que não gostam muito desse contato, mas eu, pelo contrário, eu acho muito legal, eu gosto muito, eu rodo muito o Brasil, assim, dando oficinas, dando palestras, participando de mesa redonda. Eu acho isso muito gostoso, e é sempre um momento também de aprendizagem para o escritor, né? Tipo, saber o que é aquele texto que ele escreveu, como que chegou no leitor, qual que foi a reação, o que as crianças criaram a partir daquela leitura. Então, isso é muito bacana. Quando se trata de literatura infantil, a gente sempre faz uma associação com as imagens. Então, como que é a sua relação com os ilustradores? E qual que é a importância de ter uma sintonia com eles, para o livro sair bonito e atraente para as crianças? É, o papel é muito importante, né? Quanto menores forem os leitores, a ilustração tem mais espaço e tem mais importância. Na medida que a gente vai indo para a literatura mais juvenil, aí, praticamente, a ilustração não aparece, ou aparece muito em detalhes, né? Mas esse diálogo é importante, sim. Em alguns casos, eu, na hora de criar o texto, eu já dialogo com o ilustrador, sugiro algumas soluções visuais, né? Às vezes o texto já pede alguma coisa, mas em outros casos eu faço o texto e deixo o ilustrador me surpreender, assim como surpreenderia o leitor, né? Acho que o bom ilustrador, ele não repete o que está no texto, né? Não faz sentido repetir o que já está ali. Ele cria a partir dali, né? Ele dialoga com o texto, ele amplia o texto, ele cria elementos, até narrativas paralelas. A boa ilustração é essa, que amplia o sentido do texto. Você escreve crônicas, poesias, algumas peças de teatro, mas como é transitar entre tantos gêneros? Quando você começa no processo de criação, você já pensa em escrever para determinado gênero? Ou isso acontece naturalmente? Ah, legal essa pergunta. Isso aí realmente é um mistério, assim, porque às vezes eu começo um texto achando que ia ser uma crônica, por exemplo, mas no meio do caminho eu percebo que tem um elemento lírico, ali, alguma coisa, um trabalho de linguagem que está caminhando mais sobre poesia, então eu pego aquele ponto de partida e passo para outra obra de poesia. Eu já comecei fazendo um texto que era uma narrativa em prosa e acabou virando em versos, aconteceu ao contrário, comecei com uma narrativa em versos e depois descobri que era o melhor fazer em prosa. Então, às vezes, o próprio processo vai encaminhando o texto para um gênero específico, para um formato específico. E eu sou bastante aberto com relação a isso, eu não acho que a gente já tem que começar sabendo tudo o que vai acontecer. O próprio processo vai surpreendendo o escritor, assim como deve também surpreender o leitor. Bom, a literatura infantil é objeto de estudo de várias áreas de educação e, para você, qual que é o papel da literatura infantil para a formação de novos leitores? Pois é, essa questão é interessante. Eu, por exemplo, já vi vários poemas meus, ou livros meus, já foram objetos de dissertação de mestrado, de pesquisas de monografia, pesquisas aí na área da literatura, na área da psicologia, na área da educação. Então, eu acho que isso tudo mostra como que a literatura infantil tem um papel importante na formação do professor também, da pessoa que vai lidar com as artes, vai lidar com a literatura, vai lidar com a comunicação. E tudo isso, acho que é um campo rico, tanto de estudo no meio acadêmico, quanto um meio de criação mesmo para os artistas. E com as crianças tendo cada vez mais contato com a tecnologia, qual que é o caminho para encontrar um meio termo e fazer com que elas se interessem pela leitura? Pois é, eu acho que primeiro a gente tem que entender que não são adversários, né? Assim, a tecnologia ou a internet não é adversária do livro, assim como não é adversária da televisão ou do rádio. Eu acho que todas as mídias têm alguma maneira de dialogar, né? E eu acho que é importante que seja assim. Eu acho que uma boa história, um bom livro de prosa, um bom livro de poesia ou de crônica, ele encontra o seu leitor, né? O leitor vai se encantar com ele, vai querer pegar aquele livro e vai ler. Agora, se isso depois vai ter um desdobramento para um jogo, para ter um livro online, um e-book, isso não atrapalha o livro. São coisas que vão acrescentando um audiobook, né? As tecnologias eu acho que vão ajudando quem quer contar uma história a encontrar novas formas, novos suportes para contar. Eu nunca entendi a internet, nem as tecnologias como uma adversária. Léo, a entrevista de hoje vai ficando por aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e volte sempre, viu? Obrigado. O programa de hoje está chegando ao fim, mas você pode conferir essas e outras edições do Mais Cultura no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima! E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL